Bom dia rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente já acorda, acorda um pouquinho, enfim, nessa manhã de quarta-feira a gente já recebe uma notícia muito legal que é a renovação do goleiro Santos e a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória do Santos que eu acho que é algo para os jovens se esperarem e para o Atlético levar como case de sucesso porque realmente para um clube revelador a trajetória do Santos é muito bem sucedida porque é um jogador que constrói sua imagem ligada para o Atlético Paranense não foi um jogador que deu um retorno em questão de vendas mas deu um retorno técnico que gera um retorno financeiro e a gente vai falar um pouquinho disso quando você está nessa transição do time principal, do time da base para o time principal você já pega uma estrutura montada, jogadores mais consolidados e você precisa brigar pelo seu espaço ou esperar seu espaço acontecer, seu espaço aparecer e foi isso que aconteceu com o Santos em um primeiro momento mal jogava, você tinha o Everton ali muito consolidado e ele esperou seu momento chegar para se mostrar um goleiro de um potencial incrível óbvio que o Santos já teve momentos não tão bons até ele virar esse goleiro de seleção brasileira, até ele virar esse goleiro protagonista de uma Copa do Brasil porque o que o Santos fez naquela última Copa do Brasil sendo protagonista na decisão de pênalti contra o Flamengo sendo protagonista na decisão de pênalti contra o Grêmio poucos goleiros conseguem o goleiro acaba sendo uma posição muito discreta no jogo muita gente fala, quando o goleiro não aparece é melhor a atuação dele porque ele não sofreu muito perigo, enfim o Santos é diferente ele aparece e aparece muito bem, aparece para salvar o Atlético isso elevou o nível dele, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado então hoje quando os outros times enxergam o Santos do outro lado ele já vem um dos melhores jogadores da posição no Brasil então é isso, é um goleiro que conseguiu esperar esse momento quando chegou esse momento correspondeu, correspondeu muito já levou a imagem do Atlético para a seleção brasileira impressionou quando treinou na seleção brasileira então isso só mostra que é um goleiro de um nível muito acima e é muito bom você saber que você vai ter ali o Santos entre os principais jogadores da história do Atlético não só pelas conquistas, mas também pelo número de jogos certamente vai chegar ali entre os cinco primeiros se não for alcançar a primeira colocação então vejo essa renovação como muito positiva e dá um recado, espere o seu momento não tenha pressa, o momento chega e quando esse momento chega você tem que estar preparado então acho a história do Santos muito legal é um cara com carisma que a torcida do Atlético realmente abraçou sempre muito tímido ali nas entrevistas mas ademar caveira, isso não tem a menor dúvida é um dos grandes ídolos da história do clube com muito merecimento então agora eu quero que vocês falem que é o melhor goleiro que você já viu com a camisa do Atlético muita gente fala do Diego, muita gente fala do Everton mas o Santos acho que vem ganhando o coração de muita gente que já tinha o seu preferido beleza rapaziada? tamo junto é nóis